Olímpicos Tube, Olímpicos Tube Tube tá no pé de quem pede vida Tube tá no pé de quem pede ação Tube tá no pé de quem pede tudo De quem pede movimento, de quem pede vai Vai Tube tá no pé de 25 milhões de brasileiros Que sempre tão pedindo mais Olímpicos Tube O tênis mais vendido do Brasil Agora numa versão mais Tube Pra continuar sendo Tube Olímpicos Tube O melhor do Brasil O melhor do Brasil